Um pai contou que certa vez perdeu seu filho dentro de um grande shopping no Brasil. Desesperado ele correu de um lado para o outro, porém no meio de tanta gente sua busca foi ineficaz. Ao procurar a segurança do estabelecimento, um guarda lhe aconselhou. Senhor, no meio dessa multidão, você não encontrará seu filho. Espere o expediente acabar, as pessoas se retirarão e aí será fácil localizá-lo. Diante da recomendação, o pai aguardou ansiosamente. Até que o shopping fechou, as pessoas foram embora e então a equipe de segurança localizou uma criança em um dos bancos do shopping. Era o filho perdido. O pai correndo se aproximou dele e disse Filho, que bom que eu te encontrei. Eu estava com medo. E intuitivamente perguntou E você, filho, não estava com medo? A resposta inocente da criança foi surpreendente. Medo de que, pai? Quando não vi mais o Senhor, eu me sentei aqui e fiquei esperando. Eu sabia que o Senhor viria me buscar. Que segurança! Um filho que confia no pai, sabe que nunca será abandonado. Às vezes pode até parecer que está demorando, mas um pai amoroso nunca se esquece do filho. E é por isso que no Salmo 27 encontramos um conselho tão valioso. Ouça as palavras finais. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Sabe, esperar é uma qualidade de poucos. Queremos tudo instantaneamente. Porém, precisamos lembrar que não estamos no centro do universo. Por isso, existem muitas coisas acontecendo. Nem tudo pode ser quando queremos e do jeito que queremos. Por isso, precisamos aprender a ter paciência. Sir Isaac Newton certa vez declarou. Se fiz descoberta valiosa, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. E Jean de la Fontaine afirmou. Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva. Na vida espiritual não é diferente. Precisamos desenvolver a paciência. E muitas vezes necessitaremos nos assentar como uma criança indefesa. E confiar que o pai não nos abandonou. Logo, logo, ele chegará para nos buscar.